Oi, gurias! Oi, guris! Tudo bom com vocês? Gente, olha só, hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essa folhinha aqui, que ela é toda estruturadinha de feltro, pra vocês colocarem com guirlandas, junto com as florzinhas que vocês montaram, tipo, como fica mais ou menos assim, ó. Olha como fica bonitinho, que ela parece os pês-pontos no meio. Fica assim, bonitinha, né? Ela é bem facilzinha pra fazer. O que tu vai precisar? De feltro verde pra fazer a folha, linha, pês-ponto, verde escura, caneta, o molde da tua folhinha que tu tiveres aí, tesoura e agulha de costura. Como é que tu vai fazer? Tu vai pegar teu molde da tua folhinha e vai cortar aqui, ó, vai desenhar, pega tua caneta e desenha em todo teu feltro, certo? Ele vai ficar assim, ó. Na hora de tu cortar... Gente, eu vou dar uma dica pra vocês. Sempre que tu fores usar o feltro, tu trabalha com feltro e trabalha com tecido, procurem utilizar uma tesoura só para feltro e uma outra tesoura só pros tecidos, porque o feltro, ele tira bastante o fio da tesoura. Então, tu já reserva uma tesourinha pra ti só pra trabalhar com o feltro. Tu vai cortar, vai pegar tua tesourinha e vai cortar. Procura cortar por dentro do desenho do teu contorninho ali. Daí, ele vai ficar assim, ó. Certinho? Fica o desenho da folha. Tu vai pegar tua folhinha e vai dobrar ela bem no meio. Bem no biquinho, tu cuida bem o biquinho, bem direitinho. Aí tu vai ver, ai, não ficou perfeitinho aqui em cima, não ficaram bem juntinho, não importa. O mais importante é o meio aqui. Marca bem, bem marcadinho. Tu vai pegar o fio. E a tua agulhinha. Deixou marcadinho já? Tu vai ver que ficou dobradinho, olha ali, ó. Esse que tu vai te basear pra fazer o alinhavo, ó. Pega a agulha. E agora, tu vai andando com ela até o fim. Tu pode fazer o alinhavo grande, pequeno, médio, da forma que tu quiseres, certo? Terminando ele lá do outro lado. Puxa o fio. Deixa ele ficar meio assim, ó. Meio enrugadinho. Que é esse, vai ser esse o movimento que vai dar na tua folhinha. Pra tu não utilizar aquelas tesourinhas dentadas. Porque aquelas tesouras dentadas, elas não podem ser afiadas. E elas são um valor bem carinho. Então, essa é uma forma pra tu dar movimento na tua folha, que eu vou ensinar pra vocês. Que eu tô ensinando. Olha só, gente. Terminei, cheguei ali do outro lado. Agora, eu vou finalizar. Vou dar um nozinho. Ó, um nozinho. Opa. Dá um nozinho normal. Deu um nó? Tipo, se tu quiser cortar aqui, tu corta. Eu prefiro andar mais, vira e dar mais um nó pra garantir. Puxa bem. E depois, tu vai dar uma ajeitadinha no biquinho da tua folhinha. Pro biquinho não ficar muito tortinho. Pega a tua tesoura. E corta. Tu viu que ele ficou assim, ó? Daí tu pode andar com... Fica todo volteadinha. Se tu quiser mais onduladinha, mais movimento, puxa mais o fio. Certo? E ficou assim. Olha como é que fica bonitinho. Olha como é que fica bonitinho. Eu fiz um modelinho grande. Certo? E uma pequenininha. Ó. No meu caso, eu vou botar duas. E mais a florzinha. Olha que amor que fica. Gostou? Eu gostei. Fácil, né, gente? Tu pode fazer e botar nos teus trabalhinhos. Certinho? Então, gente, se tu gostou, vai lá e dá um joinha pra mim. Dá uma curtida lá pra mim. Compartilha os vídeos. Te inscreve no meu canal. Vou adorar todos os comentários que vocês postarem, que vocês estão postando. Respondo todos assim que possível. Muito obrigado mesmo, gente, por vocês estarem me acompanhando, me seguindo. Adoro todos vocês, tá, gente? E conheçam também o meu... Pode dar uma olhadinha no meu Twitter, no meu blog. Vai estar tudo lá na descrição. Tá ok, gente? Então tá, era isso então. Beijos! Tchau! Tchau!